E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nick, estou aqui de volta. Bom, anunciaram a data de lançamento do Planet Wars Zombies Garden Warfare 2, que vai ser no dia 23 de fevereiro de 2016. Todo mundo já sabia que ia ser em 2016, porém eles anunciaram a data específica, pelo menos que está previsto para lançar o jogo. Está aqui o tamanho, esse tamanho aí do jogo, que vocês estão vendo aí mais ou menos no centro da tela, de 108,81 MB, muito provavelmente é só o peso de você comprar o jogo na pré-venda agora e deixar ele para quando lançar você baixar o jogo final, não sei. Porque é muito difícil, ou ainda não alteraram, ou está errado esse número, não sei. A única hipótese é essa, é que ainda não tem aqui, somente pacote, você abre e fala que não tem nada disponível. Muito provavelmente daqui a pouco já deve lançar os pacotes que você comprar, agora que já anunciaram a data. O jogo vai vir por volta de 200 a 250 reais, fato, fato, fato. Todos os jogos, todas as grandes franquias que estão lançando agora recentemente, como COD, é, sei lá, o Battlefront, o Battlefront já foi absurdo, né, foi acima do normal. Mortal Kombat, 10, qual o nome do outro lá, o Rainbow Six, todos esses jogos aí, FIFA 16, todos esses jogos novos que lançaram agora, que não são exclusivos, lançaram com uma bagatela acima de 200 e poucos, poderia vir, né, pelo preço de exclusivos, ou pelo preço de antigamente, né, que era 1,99. Mas, enfim, é, muito provavelmente vai vir para 200 reais, e é isso. Desenvolvido pela PopCap, a mesma produtora do primeiro, é, Planta vs. Omeguard Orphi 1, né, o primeiro de todos. É, eu vou mostrar no final desse vídeo o trailer que tem aqui disponível. Esse trailer aqui mostra, é, um modo, que é um modo, não tinha no antigo, no, no, na versão anterior do jogo, que, é, é, antigamente só tinha, você estava, você usa as plantas e se defendia, é, em rondas, dos zumbis que atacavam você. Nesse modo, deu, nesse trailer, deu para entender que vai ter um modo novo, que é, você está com as plantas, só que você ataca os zumbis, e vai invadindo, entendeu, tipo assim. É, interessante, né, vamos saber disso. Vou mostrar aqui também as imagens aqui do, que tem aqui disponíveis, não são muitas, tem três só. Tem aí os personagens novos, falando em personagens novos, já vou até aqui adiantar para vocês que vão ser seis personagens novos. Vai ter o zumbizinho e o robozê, que é um só, é um zumbizinho dentro de um robozão, que no caso, na primeira imagem tem para ver, ele é eu, ele é aí, o robozão. É, tem o Capitão Barba Morta, que tem ele aqui, na segunda imagem. E tem também o Super Brines, que é esse daqui, no lado esquerdo da tela. Assim como também tem três plantas, três plantas novas. Temos três zumbis novos, tem três plantas, o total são seis personagens novos. Aí tem o, qual é o nome dele aqui? É Citrinador. Eu estou vendo aqui no papelzinho que eu anotei aqui. É o Citrinador, tem a rosa, que também está na segunda imagem. E tem também, eu não sei se eu estou voltando, mas tudo bem. E tem também o Coronel Milho, que é esse daí do canto direito da tela. Eu não sei, pessoal, se eles vão lançar, tipo, recursos novos para os personagens antigos. Os personagens antigos vão continuar, são oito no total, né? A Disparervilha, a Carnívora, o Girassol e o Cacto. O Cientista, o Soldado, o Engenheiro e o All-Star vão continuar. Só não sei se eles vão ter alguns poderes, deixar diferente, não sei, mudar algumas coisas. Eu sei que os personagens vão se manter. E somar mais esse, no total vão ser 14 personagens. Somar mais seis, oito, 14 personagens total. Quem fizer a pré-venda vai ganhar um robô desenvolvido em parceria com os produtores do Mass Effect. É um robô totalmente especial e da hora, legal. E, como todo mundo já sabe, né, aqui no Xbox One tem o EA Access. E no EA Access você vai poder comprar o jogo, né, comprar o jogo com 10% de desconto, se você é assinante, né? 10 meses... é... é 10 meses... 10 reais um mês, 59 reais um ano. Vale a pena, obviamente, comprar. Se você tá afim de jogar os jogos que tem disponíveis, né, são diversos jogos. Tem Hardline, BF4, FIFA 15, FIFA 14, vários jogos de esporte. É aquele Dragon Existion, é... Plant vs. Zombie 1, o antecessor do Plant vs. Zombie 2, enfim. Não tô aqui pra falar do EA Access, mas enfim. Você vai poder comprar com 10% de desconto e jogar aquelas 10 horas de graça antes. Mesmo que você não comprou o jogo, você pode testar o jogo por 10 horas. Antes do lançamento. É uma semana antes do lançamento, coisa assim. É... Enfim, aqui ó, tá falando que chegou, né, a batalha nesse jogo. O líder é Dr. Zumbão, é... O jogador de 24 pessoas, aí já tinha no antigo, cooperativo de 4, vai poder jogar em tela dividida. Só que não... é... o... aquele já... é... O... Garden... é... Batalha pelo Quintal, que é... Você tinha também no antigo, que era de co-op com duas pessoas só, mas só que... No caso, você e o seu amigo em tela dividida, só que no mesmo console. Eu gostaria que eles colocassem em tela dividida pra jogar online, cooperativo com outras pessoas e multijogador, né. Seria muito interessante. E... é isso. E também tem aqui, ó, falando também que tem missão, com novas missões e desafios diários. Ou seja, coisas novas, né. É bem provável que vai... que ia ter e, no caso, estão já falando que vai ter. E vamos aqui... é... É, já falei tudo o que eu queria falar, deixa eu ver. É, basicamente isso. Bora ver aqui, pessoal, o trailer que tá disponível aqui. Aqui nesse trailer vai mostrar aquele modo que eu tinha comentado com vocês, né. Que é o modo que você vai avançando com as plantas, em vez de ficar se defendendo com elas. Atacando, né. Bom, bora lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, pessoal. Fui. Fique aí com o trailer. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto